É, o drone prende, né? Tem outras coisas que a gente só pede desculpa, fala, gente, foi mal, não sabia. Tipo, o Rogério Reis, que foi fazer um trabalho, eu sou muito fã do Rogério, ele foi fazer um trabalho naquele shopping que tem ali no Leblon. Aí ele começou... Shopping Leblon. É, aí ele entrava pelos... ele falou que ele fez uma análise, viu como é que era, e falou, ah, beleza, acho que eu consigo. Aí ele fez, ele sabia onde ficavam os pontos cegos das câmeras. Então, ele ia para o estacionamento, aí fotografava as coisas que ele queria, ficando sempre no ponto cego. Só que aí ele falou que depois, olhando o material, faltava uma foto, e essa foto não tinha como fazer no ponto cego. Ele tinha que aparecer na câmera, né? E aí ele falou, beleza, então essa vai ser a última, deixou ela por última, e na hora que ele foi fazer a foto, deu cinco minutos e começou a escutar os barulhos das motinhos subindo, né? E seguranças para barrar ele. Ele falou, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu sou estudante de fotografia. Estudante de fotografia. O cara é um, né, um gênio da fotografia, já foi editor-chefe do JB. Não, eu sou estudante de fotografia. Ele falou que essa é a melhor, desculpa. E aí o cara falou, põe a câmera no chão, ele. Não, no chão não, posso botar em cima da mochila, porque ela foi cara. Aí botou e tal, aí o cara falou, você é profissional. Ele, por quê? Eu sou estudante. Ele, não, você é profissional porque a sua lente é muito grande. Tem isso, cara. Aí ele falou assim, que isso, você é preconceito. Eu só tenho dinheiro para comprar a lente, mas eu estou aprendendo. Aí levaram ele para a administração e não deu em nada, né? Então, tipo, ele já sabia que não ia dar em nada, mas ele se preparou para o negócio. Eu não vou falar em alguns lugares que eu já fotografei, sei lá, né? Isso é que depois, olha onde é que a galera vai ver isso aqui. Mas assim, cara, teve lugares que eu fotografei que não poderia de jeito nenhum. E assim, missão. E era fotografar pessoas ali. Então, era a câmera na mochila, aqui na frente. Segundos, assim, de possibilidade. Guardado. Era assim, se me pegasse, eu estava ferrado. Estava ferrado. Mas, cara, é assim, esse risco também por determinadas fotos, dá um tesão do caramba também, né? É. Eu sei que a gente se coloca, às vezes, em situações perigosas, mas... Eu já fiz uma dessas por inocência, assim. Eu estudava no ateliê da imagem e lá tinha um professor que ele dava uns trabalhos para a gente. Eu trabalhava, então só tinha sábado e domingo para fotografar, né? Então, sábado, às vezes, era o curso o dia inteiro. Então, eu tinha que fotografar no domingo para levar o trabalho no sábado, o seguinte. Aí, ele apresentava uns fotógrafos e dizia que a gente tinha que fazer uma coisa, uma referência, né? Como se fosse uma... Não era uma releitura, né? Era uma reprodução daquilo. Pô, só que os fotógrafos eram coisas muito icônicas, né? Tipo, Sebastão Salgado. Pô. É. Então, como é que a gente faz um negócio de Sebastão Salgado? É. Aí, eu falei, beleza, vou tentar procurar algumas coisas em PB, né? Fotografar algo aí na rua, sei lá. Aí, saí rodando... Eu morava na Glória, na época. Aí, saí rodando no domingo ali, umas seis horas da manhã. Eu falei, se eu fizer o que Deus quiser, vamos ver o que eu vou conseguir achar aqui, né? Que seja, sei lá. É. Seis horas da manhã? Você já foi ousada aí. É, então. Aí, estava cheio de polícia naquele dia. Eu não entendi por quê. E aí, ali na rua principal, tinha um monte de carro de... Da Globo, da SBT, Band. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí, perguntei para o cara na rua. Ele falou, não, é porque ocuparam o morro. E aí, subiu a Força Nacional, não sei o que lá. E eu estava com a câmera pendurada no pescoço. Ele falou, você é repórter, pode subir. Aí, eu falei, pô, pode subir. Ele falou, não, está tranquilo lá, porque já está pacificado, que a Força Nacional está lá. Aí, eu falei, pô, beleza, eu vou subir, porque eu nunca fui lá no Santo Amaro, né? E se está seguro, né? Eu vou subir. Aí, subi... Você é repórter? É, você é repórter, né? Ele achou que eu era repórter. Cara, tinha uma viva alma naquele lugar. Aí, eu fui fotografando as vielas, assim, tudo vazio, né? Aí, quando eu cheguei lá na metade, aí eu falava assim, é igual João e Maria, né? Tem que ser sempre pelo caminho principal, não posso errar, porque se eu entrasse numa viela daquelas, eu não sabia voltar mais. É um labirinto, né? Aí, cheguei numa principal lá, só tinha um botecão aberto lá. Aí, eu entrei e falei, moço, o que está acontecendo? Está tudo fechado, né? Aí, ele falou assim, não, é porque a Força Nacional invadiu. Eu falei, cara, mas eu não vi ninguém da Força Nacional. Aí, ele falou assim, minha filha, olha pra cima. Aí, quando eu olhei pra cima, os caras estavam todos em cima das lajes, assim, apontando pra baixo. Aí, eu fui olhando longe, eu falei, caraca, eu já passei por vários. Você nem viu. Eu nem vi, porque eles estavam em cima, né? Aí, perto desse botecão, tinha uma laje. E aí, o cara me chamou, falou, sobe aqui. Aí, eu, não, moço, está tranquilo. Ele, sobe agora. Eu falei, não, eu sou estudante. Aí, ele falou, mas eu era, né? Aí, ele, não, mas eu quero ver o que você está fotografando. Eu falei, puta merda, que ele vai mandar eu apagar o que eu fotografei, né? Sim. Aí, eu falei, ah, tá bom, por onde que sobe? Aí, ele, por aqui. Aí, tinha que dar a volta, assim, né? Pra pegar a escada. Valeu, tô... Cara, dali, eu fui e troquei o cartão, né? Troquei o cartão. Falei, deixei um cartão vazio na câmera. E aí, quando eu cheguei lá em cima, eu falei, qualquer coisa, eu falo pra ele que eu apaguei com medo, né? De ele brigar comigo. Aí, quando eu cheguei lá em cima, eles não eram daqui, né? Porque a Força Nacional nunca é da mesma região. Aí, ele pediu, tinha um fundo, assim, do pão de açúcar. Ele queria uma foto pra eu mandar pra mãe dele, entendeu? Aí, eles me deram um e-mail, aí eu fotografei eles todos, fiz um ensaio deles. Fotografei todos eles, individual, depois em grupo. É, o mês tava tranquilo, a galera tava fazendo ensaio, né? É, eles com a arma, assim, né? Com aquele uniformizão. Aí, eles me deram um e-mail, depois eu passei por e-mail pra eles as fotos. Eles deixaram eu seguir, então eu fui até o final do morro. Aí, lá, sim, tinha uma galera. Aí, eu fotografei tudo. Pra quem não sabia o que ia fazer saindo às seis horas da manhã da glória, aí tu se meteu numa boa história. É, não, meu professor achou sensacional. Ele falava que, porque eu era mulher, que eu conseguia as coisas fácil. Eu falei, nem sempre, né? É.